Fala Amante Tecnologia, tudo bem com você? Eu sou o Guilherme Patrizio, você está no canal OG Tecnologia e no vídeo de hoje finalmente vamos voltar a falar dos celulares importados, celulares que você pode comprar bem baratinho lá na China e nesse vídeo eu vou te falar aí quais são os melhores celulares da China por até 700 reais então eu separei aqui 6 opções aí das lojas da Gearbest, da Banggood, da AliExpress, são opções interessantes mas a primeira coisa que você tem que saber é que algumas dessas lojas estão com frete mais alto e algumas delas nem frete tem, tem frete gratuito e eu vou falar para você aqui qual vai ser a melhor das três para você comprar esses produtos e lembrando que todos os produtos importados que forem comprados com valor acima de 50 dólares vão ser taxados aqui no Brasil e se você quiser saber mais sobre como funciona essa taxação, quanto que você vai pagar vou deixar um link aqui na descrição falando só sobre as taxas de importação então bora lá para o sexto colocado dessa lista o sexto colocado é o Dudi S40 Pro o Dudi S40 Pro é um celular resistente com várias certificações militares como a IP68 e a IP69K ele é um celular resistente a quedas, é a prova de água e poeira e é super recomendado para quem procura um celular para aguentar lugares extremos e para isso ele ainda conta com um sistema de navegação precisa além de vários outros sensores e aplicativos que já estão instalados para ajudar na sua aventura ele também tem NFC que te possibilita fazer pagamentos em máquina de cartão usando apenas o celular ele vem nas cores laranja, verde e preto ele tem um design militar e com bordas tem uma tela de 5.45 polegadas IPS HD Plus tem um sistema Android 10, 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento e aceita cartão de memória o processador é um Helio A25 de 12 nm octa-gore de 1.8 GHz tem a GPU PORI VR GE8320 bateria de 4.650 mAh câmera de selfie de 5 megapixels e duas câmeras traseiras uma de 3 e outra de 2 megapixels USB é um micro USB e a loja na China que está com o melhor preço é a Banggood e seu preço está por 647 reais e 32 centavos o link está na descrição para todos os inscritos do canal de tecnologia o 5º colocado é o Doody N30 o N30 já é um celular mais moderno com aparência mais clean e ele tem aquele furo na tela para a câmera frontal o que deixa o celular muito mais bonito na sua traseira tem 4 câmeras e um retângulo lembrando muito os celulares novos da Samsung e ao lado ele vem com sensor digital o foco desse celular é para quem quer pagar pouco e ainda ter câmeras boas para tirar várias fotos tem nas cores preto, azul, verde e branco ele tem um design com furo na tela uma tela de 6.55 polegadas e PS HD Plus tem um sistema Android 10 tem 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento e acertar cartão de memória o processador é um Helio A25 de 12 nm octa-core de 1.8 GHz tem a GPU PORI VR GE8320 bateria de 4.180 mAh câmera de selfie de 8 megapixels e 4 câmeras traseiras uma em 16, outra de 8 e 2 de 2 megapixels USB é um tipo C e a loja que o melhor preço na China é a Banggood e só preço está por R$ 647,32 o link está na descrição para todos os inscritos do canal G Tecnologia o quarto colocado é o Blackview A80 Pro o Blackview A80 Pro é um celular de entrada para quem busca um celular básico para tirar fotos para as redes sociais e ainda jogar alguns jogos básicos ele conta com 4 câmeras traseiras para te entregar mais qualidade na hora de suas fotos e vídeos e também tem uma bateria enorme que vai durar o dia inteiro longe dos carregadores ele vem nas cores preto, azul, verde e vermelho ele tem um design com notch em gota uma tela de 6.49 polegadas IPS HD Plus tem um sistema Android 9 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento interno e acerta cartão de memória o processador é um Helio P25 octa-core de 2.6 GHz tem GPU Mali T880 MP2 bateria de 4.680 mAh câmera de selfie de 8 MP e 4 câmeras traseiras sendo uma principal de 13 MP USB é um tipo-C e agora está com o melhor preço na China é a Banggood isso é preço está por R$ 588,47 o link está na descrição para todos os vídeos do canal então a mancha de tecnologia lembrando que todos os links desse produto estarão aqui na descrição para você comprar lá na China e os links estarão disponíveis para todo mundo conhecido no canal de tecnologia então se você não é inscrito ainda se inscreva agora e ative notificações para você receber todos os benefícios do seu canal como por exemplo o seu comentário aparecendo aqui embaixo durante o vídeo e eu estou querendo te dar aí 30 dias para você se tornar um Amazon Prime lá você vai poder assistir filmes e séries ouvir música, ler livro vai ter frete de graça para produtos com celular Amazon Prime, promoções exclusivas e jogos gratuitos tudo isso lá gratuitamente por 30 dias e se você gastar mesmo vai ser só R$ 9,90 por mês então bora lá para os três primeiros colocados dessa lista o terceiro colocado é o Xiaomi Redmi 9C temos aqui na terceira posição um dos celulares mais baratos da Xiaomi ele veio para competir com os celulares de entrada um ponto negativo é que ele tem apenas 2 GB de memória RAM o que para tarefas mais básicas é o suficiente porém não é o recomendado para ter um celular fluido e sem problemas com travamento fazendo multitarefas esse celular tem muita bateria que vai durar mais de dois dias tranquilamente e tem um dos melhores processamentos dessa lista então você vai conseguir jogar os jogos básicos mas não tente usar muitos aplicativos de uma vez pois ele pode travar ele tem um design com notch enguta matéria de 6.53 polegadas IPS LCD HD Plus tem um sistema Android 10 2 GB de RAM e 32 GB de armazenamento e aceita cartão de memória o processador é um Helio G35 de 12 Nm octa-core de 2.3 GHz tem a GPU Power VR G8 320 bateria de 5000 mAh câmera de selfie de 5 megapixels com 23 camadas traseiras uma de 13 e duas de 2 megapixels USB é um micro USB e agora o melhor preço na China é a Banggood e seu preço está por 641 reais e 50 centavos o link está na descrição para todos os inscritos do canal G Tecnologia o segundo colocado na nossa lista é o UMIDIGI A7 Pro o UMIDIGI A7 Pro é um celular muito bonito tem uma tela grande com notch em gota para a câmera frontal na sua parte traseira tem as quatro câmeras e um retângulo que também parece com os celulares mais novos da Samsung o seu ponto alto é com relação a sua tela Full HD Plus excelente para assistir filmes e séries ainda conta com um cabo tipo C para uma transferência de dados mais rápida no entanto ele ainda conta com processamento de celular de entrada que não é indicado para jogar jogos tem as cores preto e azul ele tem um design com notch em gota uma tela de 6.3 polegadas IPS Full HD Plus tem um sistema Android 10, 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento interno e a CTK tom de memória o processador é um hélio P23 16nm octa-core de 2.3 GHz a GPU é uma Mali G71 MP2 a bateria é de 4150 mAh câmera de selfie de 16 MP ele tem quatro câmeras traseiras duas de 16 e duas de 5 MP USB é um tipo C e a loja está com o melhor preço na China é AliExpress e seu preço está por R$ 700 com frete grátis o link está na descrição para o seu inscrito do canal de tecnologia e o primeiro colocado na nossa lista que ganhou medalha de ouro é o Uctel C21 Uctel é um celular mais barato custo-benefício para quem procura um celular intermediário ele tem um design incrível e é muito bonito conta com um furo na tela para a câmera frontal e na traseira tem um design bem diferente onde tem as quatro câmeras e o flash e o sensor digital todos em um retângulo o ponto alto desse celular fica no seu processamento que promete ter um desempenho melhor do que o Redmi Note 8 por exemplo o que quer dizer que vai ser muito bom para jogos intermediários ele vem nas cores preto, azul e roxo ele tem um design com furo na tela uma tela de 6.4 polegadas IPS Full HD Plus tem um sistema Android 10 4G de RAM e 64 GB de armazenamento e a cdc de memória o processador é o Helio P60 octa-core de 2 GHz tem a GPU Mari G72 MP3 bateria de 4000 mAh câmera de selfie de 20 MP e quatro câmeras traseiras 1.16, 2.2 e 1.0.3 MP USB é um tipo C e a loja com o melhor preço na China é a AliExpress e seu preço está por R$659,68 com frete grátis e o link está na descrição para ter inscrito no canal G Tecnologia então se você gostou do vídeo não se esqueça de deixar sua curtida comentar aqui embaixo sobre qual vídeo você quer ver sobre os produtos da China e também não se esqueça de compartilhar aí para os seus amigos para saberem sobre esse vídeo novo aqui no canal e também não se esqueça também de clicar no link aqui na descrição e ir lá na Amazon Prime e testar por 30 dias você vai poder fazer vários benefícios lá como assistir filmes e séries, ouvir música, frete grátis muita coisa legal que eu tenho certeza que você vai gostar e também não se esqueça de ficar até o final para você ver o meme do final que está muito legal então é isso, não se esqueça de se inscrever no canal e até o próximo vídeo, abraços decepção amorosa é ruim, mas você já deu uma queda no celular novo? nossa, quando eu deixei meu 1 super cair, quase que eu chorei, foi muito triste essa aqui foi enviada por Literatura Nordestina